Este mês de novembro é o mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata. O novembro azul é um momento importante para que os homens se atentem à importância da prevenção. E hoje, no nosso primeiro bloco, no nosso quadro saúde, estaremos com o doutor João Simão para falar de calvície. Mas o que tem a ver calvície com o novembro azul? Pois é, nós vamos falar de algumas medicações que são usadas no tratamento de próstata e que também são usadas nos tratamentos de calvície. Doutor João, prazer estar novamente aqui com você. Conta pra gente, quais são esses medicamentos que são utilizados nos tratamentos da próstata e também utilizados na calvície? Isso, a gente aproveita esse mês, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata, pra falar também de calvície, porque a gente utiliza alguns dos medicamentos que são utilizados pra tratamento de próstata, como, por exemplo, o aumento da próstata. São medicamentos que também são utilizados na calvície, pra tratamento da calvície. E muitos homens têm muitas dúvidas em relação a efeitos colaterais, em relação a tratamento, como que funciona. E a gente veio aqui pra esclarecer esses homens que nos mandaram essas dúvidas. Doutor João, a dúvida número 1. Esses tratamentos, eles causam impotência? Esses medicamentos que nós utilizamos pra tratamento da calvície masculina e também em alguns casos de calvície feminina, são os dois medicamentos principais, que é a finasterida e a dutasterida. Alguns homens, principalmente homens mais velhos, relatam que têm diminuição de libido e diminuição de desempenho sexual com essas medicações. Mas é uma porcentagem pequena dos homens que têm esses efeitos colaterais e, às vezes, até na literatura médica, se questiona se realmente se isso é um efeito colateral esperado ou se é um efeito que o homem, como acredita que pode ter esse efeito colateral, e aí por efeito psicológico, enfim, ele fica pensando naquele assunto, ele pode ter a diminuição da libido, a diminuição do desejo sexual e a diminuição do desempenho sexual propriamente dito. Isso ainda é muito controverso, então alguns estudos falam que sim, pode ter, outros estudos falam que não, que não tem esse problema. O que acontece é que existem muitas causas de diminuição de libido e diminuição do desempenho sexual. E aí envolve obesidade, medicamentos, o próprio avançar da idade, sedentarismo, uso de anabolizantes, enfim, tem várias causas que podem causar essas alterações. Então não se sabe se exatamente se é a medicação ou se são essas outras coisas, ou, às vezes, as duas coisas em conjunto, ou, às vezes, porque o médico avisa, ó, você pode ter diminuição da libido, diminuição do desempenho sexual, e aí o homem apresenta por essa influência de achar que vai ter esse efeito colateral. Doutor João, quando um médico, ele indica que pode haver um efeito colateral, pode acontecer do próprio efeito realmente ocorrer por sugestão do paciente, só dele saber que pode existir aquele efeito, ele já começa a sentir tudo aquilo? É, recentemente a gente tem visto isso, por exemplo, nos testes da vacina, né, contra a COVID. Algumas pessoas vão tomar a vacina realmente e outras vão tomar o placebo, ou seja, que não tem nenhum efeito terapêutico. Mas quando você informa a pessoa, ó, você vai tomar um medicamento, que pode ser o medicamento ou não, essa pessoa, se ela acredita que é o medicamento, ela pode, inclusive, ter efeito, um efeito medicamentoso, sem ter tomado o medicamento. O mesmo acontece com os efeitos colaterais. Se você informa a pessoa que ela vai ter efeitos colaterais daquela medicação, ela pode desenvolver os efeitos colaterais por efeito psicológico. Ela ficou pensando que ela vai ter aqueles efeitos colaterais e realmente ela tem, mesmo que ela não tomasse o remédio. Doutor João, uma outra pergunta que também apareceu muito pra gente foi, qual dos medicamentos são os mais eficazes? É, habitualmente, se o homem deseja o tratamento, a gente sempre conversa com o paciente, ó, tem essas medicações, existe a possibilidade de efeito colateral, então é o paciente que decide se realmente ele quer tomar a medicação. Então, habitualmente, é iniciado com a finasterida, um miligrama, que é um medicamento que tem uma boa eficácia. Nos casos mais graves, ou que a finasterida, um miligrama, não funcionou, a gente tem um medicamento que é mais eficaz, ele é mais potente, que é a dutasterida, que é uma medicação parecida, mas ela tem efeito um pouco mais potente. E hoje em dia também, a gente tem utilizado muito o minoxidil por via oral, uma medicação que já é antiga, mas atualmente pra calvície estão surgindo vários estudos mostrando que por via oral ela também funciona e se utilizava só a aplicação no local. E agora a gente vê que também por via oral funciona, mas todas essas medicações são feitas por prescrição médica e acompanhamento médico. É, doutor João, a gente sempre traz essa questão do acompanhamento médico. É fundamental? Sempre com acompanhamento médico, por quê? Porque as medicações não são isentas de efeitos colaterais. Então, qualquer efeito colateral, quem é o profissional capaz de lidar com efeitos colaterais, de manejar os efeitos colaterais, de orientar o paciente, é o médico. Então, todas essas medicações têm que ser feitas com acompanhamento médico. Doutor João, o minoxidil, nós poderíamos dizer que ele é o mais famoso. Por que ele é o mais famoso? O minoxidil foi uma das primeiras medicações que surgiram pra tratamento de calvície. Na realidade, o minoxidil é um medicamento pra tratar hipertensão, ou seja, tratar pressão alta por via oral. Só que é uma dose maior do que a gente utiliza agora pra tratamento de calvície. Então, os pacientes que tomavam minoxidil pra tratamento de hipertensão, eles começaram a ficar cabeludos. Começou a crescer cabelo, começou a nascer cabelo, inclusive, em outras áreas do corpo. E aí, a indústria, utilizando essa informação de um efeito colateral nos pacientes que tomavam hipertensão, pra hipertensão arterial, usou a medicação por via tópica, então aplicação no couro cabeludo, e viu que também crescia cabelo. Então, essa é a origem do minoxidil, e por isso que ele se tornou mais famoso e mais utilizado. E agora, atualmente, com vários estudos, está se utilizando a mesma medicação que era pra pressão arterial, agora pra calvície, só que numa dose menor, e tem visto que tem bons efeitos nos pacientes com calvície, promove um bom crescimento capilar. Doutor João, esses medicamentos, eles também são usados nos tratamentos de próstata? A finasterida e a dutasterida são utilizadas pro tratamento da próstata que cresce, que se chama hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Então, pra esses pacientes, é utilizada essa medicação, e também pros pacientes com calvície, essa medicação pode também melhorar os sintomas de próstata, só que, às vezes, as dosagens são diferentes. E se verificou também que os pacientes que tratam calvície com essas medicações, tem uma menor incidência de câncer de próstata, mas um tipo de câncer de próstata que é mais leve, que é mais tranquilo. Já o tipo de câncer de próstata que é mais agressivo, ele não é prevenido com essas medicações. Por isso que essas medicações não entram na prevenção formal de câncer de próstata. Mas se sabe que os homens que utilizam essas medicações podem ter uma menor incidência de câncer de próstata. Olha só, a gente vê, doutor João, que realmente as medicações, elas têm que ser usadas de forma assistida, né? Porque você veja que uma medicação, ela tem aí uma interferência, digamos assim, no corpo como um todo, né? É, porque é uma medicação por via oral, uma medicação sistêmica. Então se a gente acha que a gente vai tomar uma medicação para o cabelo e ela vai agir só no cabelo, não, ela tem ação no corpo todo, inclusive com efeitos colaterais. Por isso que é importante o acompanhamento médico, porque não tem só aquele efeito terapêutico, mas pode ter também os efeitos colaterais. Existe uma diferença entre esta medicação via oral e atópica? Na maioria das vezes, a medicação via oral sempre vai ser mais eficaz que a medicação atópica, na maioria das vezes. Pode acontecer de, às vezes, alguma medicação atópica ser mais eficaz, mas principalmente falando em calvície, as medicações por via oral, por via sistêmica, são mais eficazes que as medicações atópicas. Essas medicações, esses tratamentos, são indicados a se iniciar em que fase, em que momento? Bom, a gente sabe que, às vezes, até alguns adolescentes já podem manifestar calvície masculina, de padrão masculino. Então, a gente tem visto, às vezes, adolescentes de 14, 15 anos já iniciando um processo de calvície, principalmente se os pais são calvos. Então, tem algumas famílias que as pessoas começam a ficar calvas muito cedo. Só que nessas pessoas, adolescentes, 14, 15 anos, a gente não pode usar essas medicações que inibem hormônios. Então, a gente tem que esperar o desenvolvimento completo da sexualidade, dos caracteres sexuais. Então, isso, a partir dos 21 anos, mais ou menos, que mais ou menos se fecha esse processo, a gente fala quando o rapaz tem a barba completa, que é mais ou menos essa época. Então, já se desenvolveram todos os caracteres sexuais secundários. A partir desse momento que a gente pode começar a usar essas medicações que influenciam na parte hormonal. Antes disso, a gente tem que usar medicações, por exemplo, o minoxidil tópico ou alguns outros tratamentos tópicos, sem influenciar no desenvolvimento sexual do adolescente. É, mais uma vez, a gente vê a importância de um tratamento assistido, de uma orientação médica. Quer dizer, não dá para fazer nada sem orientação. Exatamente. E principalmente para diferenciar também os tipos de queda de cabelo. Nem toda queda de cabelo é de uma origem só. Aliás, nós temos várias origens de tipos de queda de cabelo. Então, é essencial que o profissional avalie e faça o diagnóstico correto para ter o tratamento correto. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Co, que nos recebe, recebe o programa Lelinha Gentil, para levar este conteúdo tão importante para você. Lelinha Gentil Legenda Adriana Zanotto